Faltam poucos dias para o inverno chegar, mas já é possível sentir a diferença no tempo. Nas últimas semanas, as manhãs e noites estão mais geladas. No dia 26 de maio, foi registrada a menor temperatura do ano na região, 16 graus. Porém, conforme os dias foram passando, a temperatura aumentou. Hoje, por exemplo, sexta-feira, temos sol e 31 graus de temperatura. Mas não se enganem com esse tempo não, com esse calorzão todo. Porque conforme o período mais frio do ano se aproxima, maior a chance de virada no tempo. E a mudança virá, segundo o climatologista Celso Vernizzi. Depois de quinta e sexta-feira com o tempo muito abafado, muda o tempo entre sábado e domingo. É nova frente fria que está chegando por aí, avançando sobre o sudeste do Brasil. E o litoral de São Paulo terá tempo instável. Sábado com possibilidade de pancadas de chuva e domingo fechando mais. E o frio que vem atrás dessa frente fria, empurra o sistema frontal para longe, mas deixa aí o caminho aberto para a sua penetração. Então vamos ter queda da temperatura de domingo para segunda-feira. Já não sobem tanto as temperaturas no domingo e caem mais de domingo para segunda-feira. Apesar da previsão de chuva, o inverno desse ano será seco de acordo com vernize. Sobre o inverno, o que a gente vai ter pela frente é uma estiagem prolongada. Aliás, ela já está aí marcando presença com o tempo muito seco sobre o sudeste, com estado de atenção em várias cidades. Baixa umidade relativa do ar, clima seco, o inverno será um inverno seco. Também conhecido como o homem do tempo, Celso chama a atenção para amplitude térmica. Mas, se a estação é a mais fria do ano, e o frio? Teremos frio esse ano, vernize? Sim, durante as noites e madrugadas, porque durante o dia, sol, amplitude térmica, sobe a temperatura, até marcas aí de 10 graus, variando da mínima para máxima, até um pouco mais, sobem as temperaturas durante o dia, aquece, e à noite, quando o sol vai embora, céu claro, calor se desprende rapidamente na atmosfera, e aí vem o frio. Frio durante as noites, no inverno, o inverno que não será tão rigoroso durante o dia, mas será um pouco frio durante as noites, e muito seco, esse é o detalhe, muito seco, falta chuva, e isso preocupa bastante. Tchau, tchau.